Fala pessoal, eu sou o Rapaio Foreste. Se você é dono de pesqueiro, restaurante, hotel e está querendo fazer a sua própria produção de alimentos, de peixes, frutas, hortas, e você quer produzir no seu próprio hotel, no seu próprio restaurante o alimento, fica ligado que eu vou dar umas dicas pra você. Fala pessoal, eu sou o Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Peixes, hoje marca consolidada no Brasil e no mundo, presente mais de 900 projetos pelo planeta, e hoje a gente vai falar um pouquinho de como produzir o meu próprio alimento pro meu restaurante, hotel ou pesqueiro, tá? Então a gente está aqui, esse projeto é o projeto localizado no litoral sul de São Paulo, certo? Nós estamos aqui no Pesqueiro do Português, Essa é a área de produção de peixe dele, tá? Nós temos aqui os tanques elevados da Brasil Peixes em sistema RAS. Pra você que não sabe o que é um sistema RAS, é um sistema de biofiltragem. É como se fosse um aquário, só que gigante, né? Nós produzimos os peixes com a água sendo filtrada 24 horas por dia e o bacana daqui é que a gente faz toda a parte de irrigação com a água do peixe pra produção de maracujá e outras variantes aí de frutas, legumes e verduras, certo? Vamos lá! Gente, é só pra vocês entenderem. Qual que é o grande objetivo de você produzir o próprio alimento pro seu restaurante? Número 1, você nunca fica dependente do seu fornecedor. Número 2, você tem controle de qualidade, né? O seu restaurante, o seu hotel, o seu pesqueiro, você sabe a procedência, a rastreabilidade do alimento. Número 3, se você for produzir o peixe, o peixe produzido em tanques lonados, tanques de geomembrana como esses aqui, vocês conseguem, vocês nunca têm o risco de ter o off flavor. O off flavor é aquele gosto de barro que dá no peixe. Então, peixes produzidos em tanques elevados não possuem off flavor, tá? Impossível ter o off flavor aí no alimento. Então, você não vai ter esse problema de gosto de barro no seu restaurante, no seu hotel ou no seu pesqueiro. E uma das maiores vantagens pro pesqueiro, o que que é? Você ter o peixe o ano todo, não dependendo da sazonalidade do mercado. Então, pra vocês terem noção, aqui nós temos um projeto pra produção mensal. Todo mês o nosso cliente tira peixe. Então, nós temos 4 tanques de engorda e 2 berçários lá atrás, 2 tanques pequenininhos pra produção dos juvenis, que são os peixes até 50 gramas. Então, aqui a gente faz um giro mensal pra atender o ano inteiro o nosso cliente, que é o pesqueiro do português. Vale a pena vocês conferirem. Eu vou colocar aqui embaixo o Instagram deles, pra vocês darem um pulinho aqui, conhecer como é que é. É um baita... É praticamente um resort hoje, né? Aqui no litoral sul de São Paulo. Beleza, gente. Vamos chegando mais pertinho. O que que acontece? Aqui, tá muito corrido esse fim de ano pro nosso cliente. Ele tá com 2 tanques finais aqui pra fazer a despesca. Eu tô falando um pouquinho mais baixo agora, pra não assustar os peixes. Então, assim... Essa aqui é a tilápia nilótica, né? O pessoal chama de tilápia do nilo. Que é essa mais avermelhada, mais rosada. O pessoal gosta bastante de comprar, de adquirir e consumir essa tilápia. Porque, como vocês podem ver, ela é uma tilápia muito bonita. Só que ela é mais sensível, né? Essa tilápia acaba tendo uma mortalidade um pouquinho maior. Esse nosso cliente, ele já tá há um ano e meio produzindo. Ele já fez várias despescas, né? Uma vantagem que eu esqueci de falar pra vocês... A despesca parcial nesses tanques é muito simples. Então, esse cliente, conforme ele vai consumindo no restaurante do pesqueiro dele, ou jogando lá pros clientes pescarem, né? Ele vem e vai retirando aos poucos até esgotar o tanque. O tanque esgotando, ele põe um lote novo e acaba levando ele até o final, até o fim. Então, assim... Mais vantagens, tá? Que é o foco do vídeo. As vantagens de você produzir seu próprio alimento. Além dessas vantagens que eu passei pra você, o custo de produção chega a ser menos da metade. Pra vocês terem noção. Antes do Covid, né? Nós tínhamos o gasto de R$ 2,90 a R$ 3,20 pra deixar um quilo de peixe prontinho. Por todos os custos inclusos. Hoje, mês 1 de 2023, esse gasto chegou a R$ 6,20 a R$ 6,50. Então, quase que dobrou o custo de produção após o Covid. Agora, esse ano de 2023, eu não sei como que vai ser, né? O decorrer aqui do nosso país. Bem, então, uma outra vantagem, além de custo de produção, né? Pra você ter noção, você vai gastar aí, hoje, R$ 6,50. Sendo que, no mercado, pra um pesqueiro pagar, você vai pagar hoje de R$ 9,50 até R$ 11,00. Pra você comprar esse peixe pra abastecer seu pesqueiro. Ou de R$ 9,50 a R$ 10,00 pra abastecer o seu restaurante e o seu hotel. Então, você economiza muito no seu custo de produção. Você já vai ter uma lucratividade gigantesca só na economia do peixe. Tá bom? E pra você que tem pesqueiro, uma grande vantagem. Você tendo um animal produzido na mesma água dos seus tanques, né? O pesqueiro do português, ele está logo aqui do lado, terreninho aqui do lado. Então, ele usa a água do mesmo rio pra abastecer os tanques do pesqueiro e abastecer os tanques elevados. Então, você tem um estresse menor na aclimatação do peixe. Então, o peixe sente menos a variação de qualidade de água. O transporte daqui pro terreno vizinho é muito rápido, é muito fácil. Então, o peixe já chega no seu pesqueiro com uma alta taxa de ser capturado no anzol, né? Na verdade, ele tem uma alta chance de ser capturado no anzol. Ele vai e pega o alimento com mais facilidade. Tem menos mortalidade na entrega do peixe. O peixe é mais ativo, o peixe é mais esperto, ele briga mais no anzol. Então, você que tem pesqueiro vai atrair muito mais clientes. Seus clientes vão ficar satisfeitos. E, por exemplo, pra aquela galera que não gosta muito de pescar e só quer comprar o peixe, o que eles fazem? Vem, visita o seu sistema. Vocês podem ver aqui. Dá uma filmadinha pra cá, lá, Ana. Vocês podem ver que é um lugar muito bonito. Então, é um sistema bonito, né? Aqui, a estufa dele sempre foi assim, tá, gente? Não teve nada. É que acabou não colocando a estufa. Não precisou. Então, assim, fica muito... É um sistema bonito pra você atrair a clientela. É um sistema legal pro seu cliente vir. E você despescar o peixe na hora pra ele levar. Lembrando que, pra você que quer criar o peixe pra venda pro mercado, né? Venda pra frigorífico, venda pra mercado, restaurante, cliente final, é muito simples despescar o tanque. Então, essa é uma baita vantagem. Você atende o cliente rápido, você que tem pesqueiro, você que tem restaurante, eu tenho clientes que tem... Vou deixar aqui no vídeo. Tem clientes que tem tanques desses dentro do restaurante, pro pessoal pegar o peixe, escolher o peixe ou pescar na hora pra você fazer ele. Então, tem toda essa interatividade da pessoa com o animal que vai ser servido. Lembrando da proscendência, um peixe fresco, um peixe sem vermes também, né? Não é aquele peixe pescado no rio que tem verme, peixe de tanque e rede, que às vezes vem com toda aquela parte intestinal com parasitoses. Então, um animal padrão, um animal bonito, saudável e de confiança, certo? Essas são as maiores vantagens, tá? Se você tiver alguma pergunta, deixa aqui na descrição, né? Os nossos contatos vão estar por aqui, tá, gente? Lembrando que siga a gente aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, dá o seu like, segue aqui a nossa página e lembre-se, trabalhe com a Brasil Peaces, trabalhe com quem realmente entende, com quem tem projetos pelo mundo inteiro, trabalhe com os melhores. Tchau, 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 tchau.